Na madrugada deste domingo, a Polícia Militar de Videira efetuou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de furto. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial no centro da cidade, oportunidade em que dois masculinos arrombaram a fechadura e efetuaram o furto. Após o fato e com a ajuda do sistema de monitoramento, a Polícia Militar conseguiu localizar os autores próximo à ponte Aderbal Ramos da Silva. No momento da abordagem, um dos masculinos conseguiu se evadir atirando-se no Rio do Peixe e outro foi detido com o objeto do furto. Detido, o homem foi conduzido à delegacia de polícia para as maiores providências. Com 37 boletins de ocorrência em seu desfavor, o detido é conhecido já no meio policial pela prática de crimes contra patrimônio. Estava envolvido em outros furtos ocorridos nos últimos dias no município, afirmou a Polícia Militar.